Hoje eu tô forte, modelo de esporte Ela corre, corre, corre Não alcança, eu tô ceneirando a Porsche Hoje eu tô forte, modelo de esporte Ela corre, corre, corre Não alcança, eu tô ceneirando a Porsche Nós é pique em Maracá, mas eu não jogo jogador E bitch Baracá leva um looping na sua bolsa Que não posso dar minha calça, tem uma Draco Não é pausa, ela te estrava e causa falta nesse nego barajão Eu vivo examentalidade na minha mecha gray Eu pulei nesse mei-beck com essa parte lá do centro Pra madame se morder e perguntar é quem? Viu na corrente o meu vulgo, nós tá pique Se quiser pequeno e de pequeno não tem nada Olha o preço, balenciaga Trabalhando quieto, do nada vem como bala Ela é quem me deu na roda Em mentei com quem conhece Nego que via tentar Abre a gaveta e nós se mete Nego pensa que é blefe Eu não tô de brincadeira Hoje é sexta-feira, mais um som de brincadeira Nego pensa que é blefe Eu não tô de brincadeira Hoje eu tô forte, modelo de esporte Ela corre, corre, corre Não alcança, eu tô ceneirando a Porsche Hoje eu tô forte, modelo de esporte Ela corre, corre, corre Não alcança, eu tô ceneirando a Porsche Mente milionária, coração de gelo Maldito dinheiro que cala a boca de muitos Sempre calculeço, as minhas jogadas são de risco Lego no limite, não entra no freestyle Tento de um conversivo esporte Cheio de malate no bolso Acelera o peso forte Do nada, tô em outra cidade Corte, turma, carre, alça ou disfarce Versão ou esporte Tô em outra cidade Longe de toda negatividade Longe de toda Essa falsidade que odeia Inimistade, perfeito do menor Longe de toda Hoje eu tô forte, modelo de esporte Ela corre, corre, corre Não alcança, eu tô ceneirando a Porsche Hoje eu tô forte, modelo de esporte Ela corre, corre, corre Não alcança, eu tô ceneirando a Porsche Do nada, tô em outra cidade Mente milionária, carre, alça ou disfarce Yeah, ah, ah, ah É, 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 é Versão ou esporte Tô em outra cidade Yeah, ah, ah Hoje eu tô de negatividade Eu tô de negatividade Legenda Adriana Zanotto